Posso ir? Já tá gravando? Errou! Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Priscila, professora de gramática aqui do estúdio e vim conversar com vocês sobre essa agonia que bate na gente, né? Quando o vestibular vai se aproximando. É por isso que, nesse vídeo, eu vou ajudar vocês a se tranquilizarem um pouco mais no que diz respeito à escrita da língua portuguesa e, consequentemente, à interpretação de algumas palavras que a gente vê por aí. Nós vamos, nesse vídeo, entender algumas diferenças entre palavras que parecem significar a mesma coisa, mas, na verdade, são bem diferentes. Antes da gente ir para a nossa aula, não deixe de curtir o vídeo aqui e seguir o nosso canal para sempre ficar por dentro das nossas dicas. Combinado? Bom, vamos lá! Quando a gente escreve, quando a gente tem o hábito de ler, frequentemente nós nos deparamos com essas palavrinhas aqui, ó. Sede e sede. Ou sede e sede. Como assim, né? Nossa, uma mesma palavra tem um som diferente, tem uma escrita diferente. O que é isso, né? Quando eu vou usar um ou outro? Pois é, a parte ortográfica da língua portuguesa, né? Ou seja, quando utilizar uma letra no lugar de outra, acaba realmente causando muita confusão na nossa cabeça. E essas duas palavrinhas aqui são uma das campeãs na hora da gente não saber como escreve ou da gente usar a grafia errada. Então, vamos lá! Vamos entender, primeiramente, o sede ou sede com s. Essa palavra aqui, ela pode ser um substantivo e, nesse caso, ela vai indicar a sede que a gente sente, né? Aquela vontade de tomar uma água, um refrigerante gelado, né? Pode ser a sede. Nós podemos imaginar um assentinho aqui, mas não vamos colocar, é só para imaginar o som, né? Significando sede como local em que se faz algo. Então, a sede da prefeitura, a sede da empresa, Então, dando essa referência de lugar, também vai ser grafada com s. E aqui, nós também temos uma alusão ao verbo sedar. Essa é uma acepção que a gente não costuma ver tanto, mas pode acontecer, principalmente dependendo do vestibular que você vai prestar, dependendo do vocabulário da sua profissão, né? Então, o verbo sedar, no caso, é necessário que o anestesista sede o paciente. Então, que ele faça a sedação rápida daquele paciente, né? Então, são três formas em que a palavra sede ou sede vai ser grafada com s. Mas, nas duas primeiras, ela será um substantivo. E nessa última, referente ao verbo sedar, é que ela vai ser a conjugação do verbo, certo? E a escrita com c, né? O que que significa? Essa daqui é mais fácil. Ela tem apenas uma concepção, que é o verbo, o verbo ceder. Então, quando nós estamos, por exemplo, no metrô lotado, né? E daí, entra uma senhora com as sacolas, ou entra uma mamãe com o bebezinho, é interessante que nós sedamos o nosso lugar, né? Olha só que engraçado. Sedamos, é assim mesmo, com c. É necessário que você seda o seu lugar. E aí, a seda vai ser com c, não vai ser com s, né? A seda com s é o tecido, né? Então, vejam só, causa bastante confusão mesmo, né? Mas, vamos lembrar que com s, teremos os substantivos sede, de vontade de tomar água, ou sede, do governo, sede da prefeitura, enfim. E o verbo sedar, tá? E com c, nós teremos o verbo ceder. Essa é a primeira parte, mas tem mais algumas que causam confusão na gente. Veja só, traz com s e traz com z. Essa daqui é uma das campeãs, eu vejo muito fora de contexto. Muitas pessoas acabam utilizando o traz e fazendo isso aqui, ó. Trazer. Até, num primeiro momento, a gente olha e pensa, puxa, faz sentido, porque traz uma ideia de traseira, né? Traseira do caminhão, enfim, caçamba, mas não é assim, tá? Então, esquece isso aqui. O traz com s é um advérbio. Advérbio de quê? De lugar, né? Então, atrás. Ele tem essa ideia, né? De atrás de alguém. Ou se a gente tá no carro, por exemplo, o banco de trás, né? Então, sempre vai ter essa relação, sim, com traseira, tá? Mas, na hora de falar de trazer alguma coisa, aí vai ser com z. Então, aqui, o traz com s é advérbio e o traz com z é verbo. É o verbo trazer. Trazer, ele traz as compras da feira, tá? Então, sempre que a gente for se referir a algo que fica atrás, seja o banco de trás, seja alguém que tá atrás, enfim, vai ser com s. Quando eu for me referir ao verbo trazer, aí vai ser com z, beleza? Não vamos trocar mais. E, por fim, o ver e o ver. Esse aqui, principalmente quando, nessa nossa era, né? De mensagens instantâneas, o que eu mais vejo é isso aqui, ó. Quero ver você. Será que tá certo? Parece que tá, né? A gente pôs até o acentinho, mas tá errado, né? Aqui, nós temos, nós estamos falando do mesmo campo semântico, né? Estamos falando de ver mesmo, de olhar, né? Só que a utilização vai mudar. Diferente dessas outras duas que o campo semântico muda, aqui não. A gente tá falando, tem uma relação, né? Entre ver e ver. A diferença é a aplicação. Que ver é o verbo no infinitivo, né? E o ver é o verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Então, vamos lembrar, né? Eu, tu, ele. Ele vê ou ela vê, né? Ela vê a banda passar. Agora, o ver no infinitivo é quando a gente vai dizer Ah, eu queria tanto ver você. Tô com saudade. Aí sim, vai ser com R no final, né? Quero ver você. E como que a gente vai tirar essa dúvida, né? Puxa, eu esqueci o que a professora falou. Como que eu vou lembrar se eu tenho que pôr o acentinho bonitinho ou se eu tenho que pôr o R no final? Vamos trocar esse verbo. Vamos substituir por alguma coisa semelhante. Quero encontrar você, né? Então, a gente troca o ver aqui por algum sinônimo. Encontrar. E quando a gente fizer essa troca, a gente vai ver que usamos o R no final. Né? Quero ver você. Quero encontrar você. Fazendo essas substituições, a gente vai ter certeza que, nesse caso, a gente não vai usar com o acento. A gente vai usar com o R no final. Por quê? É importante ressaltar. Ainda que o campo semântico seja o mesmo, a gente não pode escorregar na grafia, né? Aqui a gente está dando um exemplo do cotidiano, né? De uma mensagem que a gente está mandando para o amigo. Mas e se a gente está utilizando esse termo numa prova? E se a gente está escrevendo a nossa redação e comete um deslize desse? Isso não pode acontecer. Então, na dúvida, troca por outro verbo semelhante. Tá? Recapitulando, então, pessoal. Vamos lá. Sede ou sede, né? No caso, ou sede, né? Então, com S vai indicar substantivo ou o verbo sedar, tá? De sedação, de sedativo. E com C é o verbo ceder. No caso de traz com S e traz com Z, traz com S é advérbio de lugar e indica atrás. E o traz com Z é verbo. É o verbo trazer. E, por fim, ver e ver. O ver com acento circunflexo é o verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Ele ou ela vê. E com o R no final é o verbo no infinitivo. E para a gente decifrar quando usar um ou outro, vamos trocar o ver por outro verbo. E se aparecer o R lá no final desse outro verbo, significa justamente que é essa forma que a gente deve usar e não a forma com o acento. Bom, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido produtivo para vocês. E não deixem de acompanhar o nosso canal para sempre ficar por dentro das minhas dicas e dos outros professores também. Inclusive, na próxima semana tem mais dicas para vocês acompanharem e irem traçando esse caminho aí até o vestibular. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.